Salve aí galera, empresa está fácil, sou o Anderson, queria agradecer aí a Renata, nossa parceira da Tec1, deu vários brindes aqui para a gente, pessoal fiquem ligados aí, o canal está atingindo a margem bem expressiva de 200 mil inscritos, e junto com nossos parceiros aí a gente vai sortear vários brindes para o pessoal aí, para vocês que engrandecem esse nosso trabalho, SuperLED, 6.000K, vamos sortear vários brindes aí para vocês, as empresas aí, nossos parceiros que quiser participar aí também, fiquem ligados aí que eu vou guardar todos os produtos aqui que a gente está recebendo, e vou dividir esses produtos aqui com vocês, que são vocês que nos fazem chegar a esses números aí expressantes, então, olha que bacana, conversor, um inversor, para você ligar aí no carro 12 volts, vai ligar pela tomada do acendedor ali de cigarro, e você consegue 110 volts dentro do seu automóvel, vai ligar um compreensor, ligar um notebook aqui dentro do carro, produto Tec1 também, que a gente vai dividir com o pessoal aí, inscrito no nosso canal, fiquem ligados, acompanhem nosso canal, se inscrevam nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para ficar por dentro, nossa parceira Tec1 enviou os produtos, tem mais coisa aqui pessoal, vou fazer os vídeos simultâneo deles aí, alguns a gente já tem aqui no canal, que é o caso desse aqui ó, câmera de ré no retrovisor interno, a tela LCD que vai no retrovisor interno do seu carro, com a câmera, engrenou a marcha ré, você já vai ter o visor aqui ó, na tela de LCD do retrovisor, Projetor, esse aqui ó, marca Code, Tec1, todos aí a gente vai estar repassando e sorteando para os nossos inscritos aí, fiquem ligados, o que mais tem aqui ó, olha aqui que bacana ó, projetor, esse aqui é um projetor, para você ligar o velocímetro ali do carro, no painel do seu carro, muito bacana também, olha aqui ó, tem o cabo, com o conector OBD, e aqui ó, para você colar ali no para-brisa do carro, onde vai projetar o velocímetro do carro, vou fazer vídeos individuais de cada produto desse, explicando as funções de cada um, dos que a gente não tem, dos que a gente tem, vou deixar os links aqui, basta vocês clicar aí nos cards e depois assistir, esse aqui também é um campeão de venda, a gente vende bastante, sensor de estacionamento, se você colocar no para-choque do seu carro, sensor de estacionamento vem das cores do para-choque, a gente já tem vídeo aqui no canal também, basta vocês clicar, sensor de estacionamento da Tec1, show de bola, tem mais produto aqui pessoal, agradecer mais uma vez aí a Renato, galera, isso aqui ó, relé auxiliar, olha aqui que bacana ó, isso aqui você vê a bobina lá, é transparente, você vê ela como funciona, como ela trabalha, os pinos 86 e 85 quando arma, a bobina, o pulso que está no pino 30 sai para o 87, a gente já tem vídeos aí no canal também, agora quando for fazer os vídeos vou mostrar aí com os relés da Tec1, show de bola, valeu mesmo Renato, lógico que eu vou ficar com uns aqui e uns vou sortear aí para o pessoal que está inscrito no nosso canal, que está curtindo nossos vídeos, que estão comentando nossos vídeos, vídeos, câmera de ré, Tec1, modelo tartaruga, uma das campeãs de venda também na loja, ó, modelo original, acoplada ao para-choque, vamos galera, vão comentando, vão curtindo aí os vídeos que eu vou repassar para vocês aí nas nossas redes sociais e aqui nos nossos vídeos como vai funcionar o sorteio, em vários produtos, olha esse aqui ó, também campeão de venda, já tem vídeos aí no canal com ele, releu-se a duplo de farol, produto da Tec1, vamos sortear aí tudo para o pessoal aí, muito obrigado Renato pela credibilidade no nosso trabalho, pela parceria, estamos juntos, pessoal olha só que legal isso aqui, hein, esse aqui, massa demais ó, macaco jacaré, esse aqui é até duas toneladas, é para você fazer o reparo aí na sua oficina, dentro do seu carro aí, você mesmo levantar o carro aí, fazer uma manutenção, esse aqui eu não sei se eu vou sortear não hein pessoal, acho que vou ficar com esse aqui para mim, então pessoal é isso aí ó, se liguem aí, comentem no vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui e ficar ligado aí nas nossas redes sociais, em nossos vídeos daqui para frente, que a gente vai ter várias surpresas e vamos sortear a maioria dos brindes aqui que eu recebi, vou compartilhar com vocês, só produto de qualidade aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, continuem acompanhando aí todas as novidades, em breve que a gente está atingindo aí a margem de dois mil inscritos, duzentos mil inscritos, perdão, a gente vai compartilhar aí com nossos inscritos todos esses produtos aí, beleza? Forte abraço a todos, até um próximo vídeo aí, obrigado Renata, todo o pessoal da equipe Tec One, pela credibilidade do nosso canal, nosso trabalho aí, vamos crescendo juntos, novas parcerias aí, valeu!